Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui apenas para falar de uma notícia que acabamos de ter. Hoje, o grande amigo de todos, Robert Pauling, saiu da infinidade de arte. O nosso feedback tem ajudado a pegar o que estamos fazendo e fazer isso ainda melhor. Eu sigo, notei bastante coisa e o Robert Pauling parou até nos 30 tópicos mundiais, eu não sei falar isso certo, desculpa. Obrigado a todos e só nos resta comemorar muito essa notícia maravilhosa. Falou. Falou.